Sr. Presidente, Srs. Vereador, Sra. Vereadora, Sra. Cláudia, eu gostaria de sugerir ao Presidente da Câmara que nós convidássemos para conversar com os vereadores, pode ser até na sala da presidência, convidássemos o secretário de Planejamento para nos esclarecer a questão da matéria que saiu no Jornal Popular, de que a Prefeitura prevê queda de 15% na arrecadação para 2011. Eu entendo que é uma notícia preocupante. Eu busquei informações sobre o comportamento da receita neste ano, até alguns repasses até o mês de outubro, outros até o mês de setembro. Um dos, aliás, um custo, um repasse mais significativo no nosso orçamento é o ICMS. E nós tivemos até o mês de outubro, repasses de 215 milhões de reais, fazendo uma projeção através da média desses 10 meses. Numa projeção, até dezembro de 2010, nós teremos uma arrecadação de 258 milhões de reais contra 248 milhões de reais que foram repassados em 2009. Então, de 2009 para 2010, nós teremos um ICMS, um incremento de 10 milhões de reais. Acessei o site da Secretaria de Estado da Fazenda, e a estimativa de repasse do ICMS para o ano de 2011 é de 269 milhões de reais. Um incremento de 11 milhões de reais. Então, nós tivemos, repetindo, em 2009, 248 milhões, que eu estou falando em números redondos. 2010, 258, 10 milhões a mais. E a estimativa para 2011 é 269 milhões de reais. Dados oficiais. Então, o incremento de 11 milhões de reais. Do fundo de participação do município, dos municípios, 2009, 21 milhões e 328 milhões. 2010, uma projeção até dezembro, teremos aí na faixa também de 21 milhões de reais. Então, o fundo de participação dos municípios, a previsão de esterônia vai ficar igual ao ano passado. Agora, causa estranheza é que o ISSQN, que é o imposto municipal, que é o imposto municipal, nós tivemos até o coletei dados desde 2005, em 2005, 6 milhões de reais da regredação. 2006, 8 milhões e 500 mil reais. 2007, já tivemos 15 milhões de reais. 2008, mais que dobrou, 31 milhões de reais. 2009, 46 milhões e 620 mil reais. E até o mês de setembro, até o mês de setembro, 59 milhões e 454 mil reais. Fazendo uma projeção para dezembro de 2010, nós teremos aproximadamente 80 milhões de reais de ISSQN. Então, baseado nesses números, e todos nós sabemos que a economia está aquecida, a demanda é grande, o consumo é grande, evidentemente, se o consumo é grande. E a projeção da economia está aquecida, se vende mais, se recolhe mais ICMS, e a tendência, por exemplo, é aumentar a arrecadação de ICMS. A justificativa que eu li aqui no Jornal Popular, por parte do secretário de planejamento, é de que o índice do município de Alcáia se reduziu. E, realmente, o índice foi reduzido em 1,72%. O índice do ICMS, o índice que é 1,272%. Para quem está assistindo aqui através da internet, quem está aqui na Câmara, quem vai assistir pro Código do Meio, todo ICMS recolhido no Paraná faz um caixa único 75% fica pro Estado e 25% é arranjado entre todos os municípios. E cada município tem um índice que é fixado em função da população, da do ICMS que gera. Então, esse índice do nosso município, ele é realmente feito um pequeno de gréssimo. Um pequeno de gréssimo de 1,272%. Só que o pulo do ICMS vai crescer. Então, se o pulo vai crescer, mesmo com a redução do índice, o repasse do ICMS pro município vai aumentar, tanto que na projeção que eu tenho em mãos aqui, da Secretaria de Estado da Fazenda, pro ano que vem vai ser de 269 milhões de reais. tão importante, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que nós façamos essa, este convite pro secretário de planejamento pra que nos explique baseado em que ele fez essa declaração em uma audiência pública e foi publicada no jornal O Popular. porque eu não consigo ver a redução da declaração. A perspectiva é aumentar. Sai uma notícia no jornal acaba confundindo a população. Me perguntaram nesse periodão na terça-feira que o jornal saiu na segunda na segunda aquele na terça o que aconteceu que está caindo a declaração do município e eu não tinha elementos pra responder. Respondi mais ou menos isso que eu falei aqui, mas eu acho importante que o secretário de planejamento venha até a Câmara pra esclarecer essa notícia e que eu recebo bastante comentários em todas na cidade. Não sei se gostariam mais algum vereador de se inscrever em um tempo, o vereador Roberto. Tchau, tchau.